Teu olhar Admiro a tua busca, a tua luta, a tua integridade Sabe, irmão, que cada gesto teu também é chivo Adeus Vê de como é bom, como é agradável Habitar todos juntos como irmãos É viver o mandamento do amor É presente de Deus Profunda comunhão Nas partilhas vejo que és mais que um amigo, és meu irmão Se precisarem de mim, estou aqui Te dou minha mão Te levo comigo para o céu, levo comigo, meu irmão Na tua vida vejo o que Deus faz Em ti contemplo, Pai Vê de como é bom, como é agradável Habitar todos juntos como irmãos É viver o mandamento do amor É presente de Deus Profunda comunhão Irmão, em ti também vi que existe amizade Me levas pra Deus Oro por ti, sempre estarás Em minha oração Sabes Sabes que sou fraco, me ajuda na fraqueza Me perdoa Então, és tesouro Então, és tesouro de Deus Te amo, irmão Vê de como é bom, como é agradável Habitar todos juntos como irmãos É viver o mandamento do amor É presente de Deus Profunda comunhão Profunda comunhão É presente de Deus Ter um irmão É presente de Deus Ter um irmão É presente de Deus Um irmão É presente de Deus